Agora nós vamos discutir códigos de bloco cíclicos Que são bastante utilizados Porque se nós observarmos o que a gente vinha fazendo Na hora que se queria decodificar o nosso código de bloco A gente construía a tabela padrão, o Standard Array E essa tabela, apesar de a gente ter se preocupado em trabalhar com base Para diminuir o número de vetores que se quer usar para representar um código A gente acaba vendo que as tabelas podem ficar muito grandes Então se a gente tiver código, por exemplo, com centenas de bits Ou seja, NK grande Nós acabamos tendo tabelas muito grandes E para diminuir essa complexidade computacional A gente vai colocar mais estrutura ainda nos códigos Além de exigir que as palavras código formem um subespaço Que isso já nos deu uma vantagem grande Mas a gente vai exigir ainda algo mais Nós vamos exigir que uma palavra código Na hora que a gente desloque ela Faça o shift Que isso também gere uma palavra código Ou seja, qualquer operação de deslocamento de bits Que seja cíclica Ou seja, quando tu deslocas à direita O último bit à direita volta E compõe agora o primeiro à esquerda E também vice-versa Qualquer deslocamento à esquerda Isso também é possível Se a gente impõe essa condição A estrutura cíclica, então Permite simplificar bastante a codificação Permite simplificar o cálculo da síndrome Porque eles passam a ser realizados Usando apenas registradores de deslocamento Com algum feedback Então a gente pode No caso dos códigos de bloco cíclico Lidar com códigos bem longos Porque o custo computacional deles ainda é razoável E dois códigos famosos Seriam o BCH e o READ-SOLOM E na verdade o READ-SOLOM Pode ser visto como um caso especial do BCH Que tem esse nome em função das iniciais Dos autores que propuseram o código Então a gente vai agora entrar nesse estudo breve De código de bloco cíclico Com a motivação de justamente conseguir Um custo computacional bem menor Um custo computacional bem menor